É algo que vem se desenhando há muito tempo. Se você for pensar desde a anexação da Crimeia lá em 2014, o Putin vinha dando um recado muito claro, principalmente para a OTAN, para os 30 estados, para as 30 nações da OTAN, e que ele não quer interferência do Ocidente próximo a ele. Ele quer um Ocidente longe da fronteira. E a gente precisa lembrar o seguinte, que a Rússia, sem a Ucrânia, ela é muito mais Ásia do que a Europa. Ela entrando na Ucrânia, ela anexando partes da Ucrânia, ela tomando a Ucrânia para ela, nem que seja com um governo fantástico, que ela coloca depois, ela se torna muito mais poderosa diante da Europa. E são passos muito perigosos que são dados. Isso vem se desenhando. Ela anexa a Crimeia, numa guerra muito rápida, ninguém faz absolutamente nada, apesar de ter 14 mil mortos ali na época. Ela vai avisando que quanto mais o Ocidente se aproximar da Ucrânia e a Ucrânia se aproximar do Ocidente, mais ela vai se aliar a Pequim, por exemplo, para fazer essa retomada de força no leste europeu. Isso vinha se desenhando há um bom tempo. E por óbvio que eles se aproveitam de uma situação de fragilidade mundial, que é essa pandemia de coronavírus que nós estamos vivendo, para tomar essa atitude definitivamente. Quando o atual governo ucraniano toma posse em 2019, fica claro que esse governo que assume, desse atual premier que era um comediante, todo mundo sabe a história, que fazia uma série, que dizia isso, que era um professor de geografia, que acaba virando presidente por acaso, ele tem um apoio muito forte, quase 73%, mas ele começa a ver uma Rússia apoiando alguns separatistas de Donetsk, de Luhansk, que começa a ter um fervor muito grande dentro do país, que não tinha. A partir desse momento, a Rússia vê a oportunidade de fazer esse apoio e dá um recado para o Ocidente. Olha, se vocês se aproximarem da minha fronteira, eu vou fazer alguma coisa. E o que o Ocidente faz? Arma a Ucrânia, leva a tecnologia, leva armamento para a Ucrânia, incentiva isso, e convida definitivamente a Ucrânia para entrar na OTAN. E a Rússia encara isso como um recado para ela. É o último passo para você entrar na fronteira maior da Rússia, pela Europa, é a Ucrânia. E ela encara isso, olha, que vocês entrarem na OTAN, nós vamos tomar a Ucrânia definitivamente. Aí tem aquelas mais variadas desculpas que podem ser dadas. O que está acontecendo hoje, né? Cai na guerra. Aí definitivamente você cai na guerra, porque o convite, por mais que a Ucrânia trabalhasse nos bastidores com a Rússia dizendo que estava conversando, na verdade já estava muito avançado, já havia papéis, documentos prontos para essa assinatura de entrada na OTAN. E a gente sabe que o Putin é um jogador, é um player em se tratando de bastidores, de política muito forte, ele foi da KGB, né? Ele era um agente da KGB. Então ele entende muito a política e a política armamentista da Europa. E aí